Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de 1,3% na casa dos 104 mil pontos nesta sexta-feira. O dólar também tem uma leve alta e é negociado a R$ 4,99. No mercado de juros, quase todas as taxas operam em alta, como a gente vê aqui na tela do lado. Entre as ações, destaque para os papéis da Petrobras, que sobem cerca de 3%, acompanhando os ganhos do petróleo Brent no exterior. A commodity está subindo quase 1,5% lá fora. As ações da Multiplan também operam em alta depois da divulgação de balanço. A companhia lucrou mais de R$ 207 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 20% na base anual. O mercado pega carona com o exterior positivo e repercute também em uma série de dados da economia brasileira. O IBC-BR, considerado a prévia do PIB, subiu 3,32% em fevereiro agora e acumula então uma alta de 3,08% nos últimos 12 meses. Já a taxa de desemprego no país subiu para 8,8% no primeiro trimestre de 2023. Esse dado veio abaixo do projetado pelo mercado e é o menor resultado para o trimestre desde 2015, quando fechou em 8%. Agora, em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre outubro e dezembro, houve um aumento de quase 1 ponto percentual. No radar dos investidores, gente, também estão os dados econômicos dos Estados Unidos. Hoje, saiu o PCE, a leitura de inflação do Federal Reserve, e o indicador subiu 0,3% em março, em linha com o que era esperado pelo mercado. Na próxima quarta, sai a decisão de juros do Banco Central norte-americano e a expectativa por lá é de uma alta de 0,25% por ponto percentual na taxa básica. E a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço do diesel para as distribuidoras em 9,9%. A partir de amanhã, portanto, sábado, o valor do combustível nas refinarias vai ser de R$ 3,46 por litro, uma queda de R$ 0,38. Essa é a quarta redução do preço do diesel nesse ano. É uma medida que tenta, mais uma alternativa da Petrobras, de tentar adequar a sua cotação a variáveis como câmbio, o valor do petróleo também. No comunicado, a empresa cita como objetivo a manutenção da competitividade e dos preços. E as despesas mensais do governo com o pagamento do Bolsa Família quase dobraram do ano passado para cá, depois do piso do programa ser levado para R$ 600 pelo governo Lula. Isso aqui é destaque no nosso site da CNN Brasil. Em março desse ano, gente, foram destinados R$ 14 bilhões em transferências para as famílias beneficiadas. Esse valor é quase metade dos cerca de R$ 30 bilhões que o programa custava um ano antes da pandemia. E foi uma das principais influências para a piora das contas do governo no mês passado. E segundo o Tesouro Nacional, em março o governo federal teve um déficit de pouco mais de R$ 7 bilhões, um rombo pior do que os R$ 6,7 bilhões do mesmo período do ano anterior. A última edição do mercado é às 10 para as 6 da tarde com o Fernando Nakagal e você fica agora com o 360 com a Dani Lima que está chegando agora. Uma boa tarde para você e uma boa sexta. Tchau, tchau.